Adriano de Assis Miranda, ele autoriza, a bola tá rolando, começa São Bento e Botafogo ao vivo e exclusivo pra você na tela dos canais de esporte interativo. Na canhota é com o Michael Souza. Partiu, bateu direto pro gol, Nené que acompanhou e a bola saiu. Tocou e tocou bem, hein? Olha o Anderson Cavalo caindo na área, jogada é bom, cruzamento pra ele, tá de costas, girou, bateu no canto na trave. Anderson Cavalo sapecou a trave. Olha a jogada ali do Michael Souza, ó. Nossa, que belo lance, tirou o Samuel Santos do lance. E aí o chutaço ali do Anderson Cavalo, a bola explodindo na trave e saiu. Olha o Anderson Cavalo recebeu, vai pro chute no canto, Nené, que espetacular! E olha a chegada boa do Botafogo, Vitinho, tocou o Edno, preparou ainda ele, saiu o Rodrigo Viana! Uma defesa importante do goleiro do São Bento num grande ataque do Botafogo. Vem cruzamento, olha o branquinho, cruzou pra área, deu um tapa nela o Nené! Mandou pra área, Nené, deu um tapa salvador de novo pra você, ó. E aí vem o Edno, mano a mano, ele contra o Rogério, puxou pro pé canhoto, que é o gol aí da Edno. O toque é bom pro Moraes, a chance, bateu pro gol, o Rodrigo defendeu, voltou pro gol, defendeu o Rodrigo! Primeiro o Moraes, depois bateu os canciãs, duas defesas do Rodrigo Viana, que você vê aí. Autoriza o árbitro, a bola tá rolando pro segundo tempo de São Bento e Botafogo, ao vivo pra você. Passe é bom, branquinho, mandou pra área, olha o desvio pro gol! A bola vai sendo tocada pela linha de fundo. Anderson Cavalo chegou ali tocando. E a bola sai em tiro de meta pro time do Botafogo. Olha o Moraes, limpou o lance, bateu pro gol, defendeu o Rodrigo Viana! Acreditou no lance, disparou pro gol, Moraes, o Rodrigo Viana. Espalmou, mandando pela linha de fundo, escanteio pro Botafogo. Edno tomou distância, ele bate, ó, partiu, mandou pro gol, espalmou o Rodrigo Viana! 48, é o último lance do jogo, cruzamento pra área, subiu, Judson ficou com a sobra, bateu, cruzado, quase gol contra! E o árbitro apita, fim de jogo em Sonocaba!